fala galera beleza estou aqui de volta com mais um vídeo para o canal eu dei uma parada aí essas últimas semanas porque eu tive um problema aqui com o computador e o o bs não estava que é o programa que eu uso para capturar o vídeo e para fazer lá e não estava funcionando muito bem e depois de fazer alguns testes eu vi que o problema estava no estava no windows e não no programa daí eu acabei tendo que formatar e trocar o meu windows do 10 para o 8 e agora estou usando o 8 aqui ea transmissão ea gravação através dele fica mais fácil é eu estava com eu comecei a ir uma série de super mario world eu acabei tendo que dar uma pausa porque com essa mudança e nessa formatação que eu fiz eu tive que meio que não se quebrar o layout né do dos vídeos que eu estava fazendo antes então eu vou trabalhar no layout novo aí esse aqui eu estou usando para esse vídeo é temporário vou trabalhar no layout novo aí pra ficar para começar a usar ele daqui pra frente né ficar o mais mais simples mais tranquilo para que eu possa mexer né com o passado tempo é por enquanto vou manter esse mesmo não sei por quanto tempo talvez uma semana ou duas enquanto eu trabalho no outro mas aí depois vou retornar com a série de super mario hoje não encerrei ela ainda está praticamente no começo mas eu vou tentar levar ela até o final né se eu não tomar nenhum nenhum strike aí da nintendo ninguém reclamar já que os ídios não são monetizado eu espero que que a nintendo não venha pesar na minha mas vamos lá jogar que uma país se viu jogar com a morte que é o personagem favorito aqui ali no início do jogo coloquei naquele menu de testes é para poder aumentar a velocidade do jogo acostumei a jogar o jogo muito rápido e fica complicado quando eu vou jogar ele no modo normal no turbo né porque o jogo todo dois para frente agora eu acabei acostumado mesmo esse jogo aqui na época saiu o primeiro não cheguei a jogar tanto né porque eu não era tão bom no jogo então sempre perdi a ficha né mas eu gostava muito do pessoal jogando e daí do dois em diante eu comecei a jogar bastante e um ainda hoje eu sou que quando eu jogo pretendo trazer vídeo dele aqui para o canal também eu estava pensando em fazer inclusive uma uma série do dos jogos né e da estava é não necessariamente na 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 ordem né mas eu vou tentar fazer isso qualquer dia não vou dizer trazer assim bem uma série vamos pôr uma série de vídeos um atrás do outro só do darkstalk né da série darkstalk mas trazer pelo menos aí o todos os jogos dele que saíram para arcade né mas com o passado eu tenho porque jogo de luta para quem me conhece sabe que é o meu gênero de jogo favorito né é jogo de luta e de plataforma então é provável que vocês vejam muito disso por aqui pelo canal daqui para frente eu tô voltando ativo aí agora e e levando uma sova e daí conforme eu tô trazendo alguns outros vídeos né alguns outros jogos aí é eu vou tentar trazer aí os primeiros né da que tal e consequentemente aí vou fazer a mesma coisa com o street fighter pretendo trazer os estilos de fazer mais antigos né até o street fighter 3 né que o o turn strike lá foi o último que saiu né para aquele nessa linha aí não exatamente o outro não saiu para aquele mas o último que saiu nessa nessa época curiosamente esse jogo daqui ele foi criado né é um sistema de combo para ele que era diferente do que tinha na época né diferente do que a gente estava acostumado que é uma combinação aí você pode combinar os seis botões inclusive para fazer um combo né e esse jeito de você combar nesse jogo ele acabou sendo usado para os crossovers da capcom né o X-Men vs Street Fighter, Marvel vs Street Fighter e os Marvel vs Capcom da vida aí que saiu E aí o sistema de combo aqui pelo menos né até o último Dark Star que ele não tem esse esse é aquilo que foi criado no X-Men vs Street Fighter que é o combo aéreo no sentido de você jogar o personagem para cima né você dá porrada eu joguei ele para cima e você sobe junto com o bando isso aqui não tem o que tem aqui é você fazer um combo aéreo de repente você pula em cima do personagem você consegue dar um combo ali dar algumas pancadas nele antes de você cair no chão então isso aí foi utilizado como como base né para o combo aéreo no no X-Men vs Street Fighter e consequentemente até hoje existe né isso aí o que possibilitou aí esses combos infinitos né da das franquias de crossover aí o que eu acho um absurdo né eu acho que não fica legal mas acho que eu não acho legal porque eu não sei fazer se eu soubesse fazer e achar legal eu acho a pessoa diz ah mas você só faz combo infinito né com os outros lá quando joga quando eu jogo online com alguém ou quando joga junto né que o adversário sabe fazer aí fica falando ah mas você só sabe fazer combo infinito mas é se você jogar melhor que o adversário ele nunca vai acertar um combo infinito em você então é aquela velha história do chororô né já chorei muito já por causa disso aí também é normal você chora até o ponto que você consegue começa a aceitar né quando você começa a aceitar que aquilo dali é normal é do jogo não tem o que fazer é igual o Tekken né você joga ali com o King o King tem aquela sequência de agarrões que ele dá se você fizer a sequência correta você dá um agarrão no começo do jogo você só para quando você mata o adversário não são coisas que fazem parte aí dos jogos de luta é no The King of Fighters 95 que é um jogo também que eu pretendo trazer aqui o vídeo dele para o canal é eu consigo fazer nele um combo infinito com Kyo é o único também que eu sempre usava para não perder a ficha quando eu via que estava perdendo aí eu começava a usar ele mas isso quando eu acertava o combo né quando eu estava jogando lá contra a máquina que eu errava aí não tinha jeito e contra um adversário real é mais difícil ainda de você acertar né então e Quase perdi essa Estava no sufoco Os cenários desse jogo são muito loucos Esse do trem aí principalmente Esse daqui é o outro Olha pra isso O que é isso? 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 O que é isso?